LORON TOONA HADOMI MALUBA LORON ITANIAN FO LIMAN BAMALU LORON ITANIAN FO DAME BAMALU UKUM RASIK AN IHADAME NELAREN FO DAME BADOMI ATU UKUM AN ITA RESISTITINÃO RONULU RECINTOLU NELAREN ITA APRENDE POLITICA POLITICA LOS POLITICA NEVE FO BIDBA ITA ATU CODINUA NA FATINTO O RENGORAM TAMBA POLITICA LOS NE DOMI NO DAMI NO RESPEITO MALU DEVERBO ITA NEVE ITA ROTO O ITA NERRAIM RUSSO BA POVO ITAMAC BA ITA OILORON HO LORON ABANIEN ALVATE ANI CATEG POVO ITAMAC NO JUVENTUDI ITAMAC SE FERMETIM NON ACTUIR POLITICA LOS NE O KUM RASIK AN DALANNOS O KUM AN IHADAME NO DOLOR